Tenho uma roda e tenho este tipo de duas categorias. E depois aquilo, tu tens que estar a pistas. Eu depois mando-te um vídeo que é mais fácil. Há um também que é um jogo, não é bem de tabuleiro, é um jogo tipo de cartas, mas também dá para várias pessoas. O Coyote. A parede que está aí, não sei se está. Está. Fala agora a nós. Eu estava a falar há tão tempo. O Coyote. Já não aparecem as vitórias ali em cima? Aparece oito. A mim não. A mim desapareceu também. Já chegaste a Astrin. É, chegaste a Astrin. Tens uma cor amarela? Não. Não tenho nada. A mim também não aparece nada. Olha, olha, olha para mim, olha para mim. Viste? Eu entrei. Mas viste onde é que eu estava? Vim. Ganhamos três. Ganhamos três. Ganhamos três. Não nos deixam ver agora a pontuação. A mim não aparece. Tem uma caixa. Vou soltar lá. Acho que era aqui que ela estava. Já estou. São vocês? Não. 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 O Coyote acabava hoje as vitórias? Não. Pode-se ir. Não tem certeza que os apareceu. Mas eu ainda tenho oito. A mim aparece. Mas a mim não. Olha aí. Já vou, já vou, já vou. É um minutinho. Um minuto. Por mais tempo isso. É o que tu quiseres. É bem, sim. Isso é dólar. E agora agora o que é que eu faço? E a dólar, o que é que é que eu faço aqui? Iam comprar o alo onde não? Vai, vai! Dois dure. Dois dure. Estás agora, pode? Estou aqui a fazer... Ha hai dure. Dois dure. Dois dure. Mãe? Oh senhor Galda, não é só cagar Não é só cagar? Já tenho um loadout agora vou subir aqui para a beira do Bregs Eu vou morrer aqui com um loadout na mão de outra vez Não sei se estresse Ih mandaram um loadout aqui atrás Dá-me todo o dinheiro? Não dou Ah Comprou uma caixa munição Opa porquê que esta arma de chão meu? Um gajo de puta Ela faz um arcul tão grande meu Mas está ao máximo Vou sniper Eu vou morrer igual para chegar ao final Não está ao máximo, tem uns percos todos Vou acabar este O que é que é? É muito mal, é muito fraco Vamos ganhar outro Já me dei as costas Foda-se Jogamos bem Mesmo agora Se me matares quilos Ter mais quilos que nós não queres nada Foi não Não sei se vem de trás Vem de trás É da torre Dois snipers na torre Não é um Foda-se Triculeta um Não estou de lado para isso E eu levei Eu levei para eles também Já estão os dois mirados a mim Uma soma cozinha só do engano Estou Você é Ram novo ou HRA? HRA? Você é Ram novo ou HRA? H... 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 H é melhor Está aqui Esta é uma boa Esta é uma boa Esta é uma boa Olha De baixo De baixo Estão dois na torre e um por baixo. Estou bem debaixo. A chuva ou das costas. Estão ali pegados em cima. Estou sem coletes. Também estava sem coletes. Fácil. Agora devia ter um logo para o Ibar. Alguém tem caixa? Depende. Tem caixa aqui. O que é isto? Há uns dias disse que isto não tinha piada. Está aí ele. Aqui em cima. Aqui em cima. Tu ouves isto? Eu estou com a tua arma. Mas no HRM não estou indo. Pois, mas eu estou com a Bron. Ah, também estás pronto. E tu podias ser apanhado. Estás só querido a outra. Para ver se esta arma que está ensinada só as liga. Saúde, tens de marcar uns treinos. Boa André. Entende o que é. Ali na prisão acho que nem matei com lava. Foi só com a outra. De onde? Não sei. Aparece no mapa? É das torres, é das torres. É nada que tenho de estar mais perto. De onde? Vamos subir aqui as escadas para nos puxar. Quem é que foi? Oh, está aqui nas casas. Estão a puxar. E os encoletos? É okay dos gays ou foi nosso? Está nas escadas. Cuidado. Outra smoke dele. Está a ser coletes nas escadas. Estava a furar a parede. Morto? Está um nas escadas. Está aqui dentro o um e o das escadas. Preciso recarregar. Recarregar. Já deu a volta. Está aqui no outro. Está aqui no outro. Vou meter a caixa. Está aqui o neste. Passou para este lado. Está aqui um connosco. Está aqui um connosco. E um connosco. Foi as merdas dele. Está por baixo. Estão a ir para a casa atrás. Estão a ir para casa. Quem é a um? Está ali um. Está ali um. Alguém tem granada para lá? Não, vou subir ao fio. Cair mais, cair mais, cair mais, cair mais. Cair mais, cair mais, cair mais. Cair mais, cair mais, cair mais. Alguém tem uma granada para mandar ali, o André tem? Não, não, não. Onde, onde? Ali naquela janela, está lá no gajo. E está lá o gajo a dar o rebob. Já está a olhar para aqui, ó. Particuletes. Está aqui a subir um nas escadas. Não, não, não. O que? Que pariu. Prices são ajustados. Não apente. Prices. Está em telhada? Ou estava? E onde é? Oh, não. Estou lá da frente. E está aqui o outro. Está passando pelo André, o gajo. Que sorte. Esses gajos passam nas minas. E não morrem. Não, não. Olha, cobre-me esse gajo. Que eu não vai. Ok, ok. Vou recarregar. Vais pegar? Vais pegar? Oh, Jaquim, entra aí que eu vou sair. Down, estão por baixo de nós. São os gajos que mataram e eles entraram aí dentro. Morreu o gajo que puseste ao? Morreu o doberto. Está aqui o nevado, deste lado. O André. Nas casas à frente. Está aí para as casas. Os gajos. Se fosse que tivéssemos, os gajos morreram. Os gajos estão caindo no espaço. Vejam os gajos. E se for para as casas de baixo. Estou lá do ônibus. Onde está aqui o gajo no chão. E aí, toma. Era o gajo que estava executivo. Estas escadas. Eu pensei que as casas eram para a esquerda. As casas. Eu percebi as casas. Eu percebi as casas. É. Eu percebi as casas. E o outro lado alto também já não está na zona. Estão a puxar André. Veja o forno nessa direção. Ainda estou a roubar, é que é acostumado a matar-se pela minha equipa ou duas. Por isso podemos tirar a ver dele, estamos safes. Estou a ouvir passo já aqui comigo. Estou a subir? Não quero saltar já para outro segundo. Estás bem aí? Veste a prisão aos touros. Que sítio? Pois? Veste a prisão ali? Mas está lá uma entidade. Olha só foda, tenho que ir com o merito. Vou começar a correr para o braço. Eu não quero ir ao lado, não tem dinheiro? Estou aqui. Errei. Vou chegar. É o carro, ficámos aqui uma segunda. Estou como na outra noite, fizemos quase 7 jogos em segundo. Espera aí, espera aí, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Nós já ganhamos 3. Já tenho. Nós ganhamos 3 e outro. 2. Nós ganhamos 3. Vou subir para aquele sítio. O que é que é aquele sítio? Aqui, onde? Vamos dar um carro. O que é esta fumarada? Perfeito, não tenho minas, tenho armas e nada. Posso ir dar uns seringas? Tenho 2 já. Vão a encher a mochila. É matar um gajo para ficar com o lado alto dele. É arremeta a puta da mina, que é a BD? Vai-te ir, vai-te ir. Um armamento. Um para cima do lobo. O que é que é que é que é que é? Aqui é o armamento. Estavas a fazer muito o arulho, assim vocês colaram-se a limpar. Isto. Eu ouço-o só que é montar. Para quieto, meu amigo. Só que é montar a barbosa. Olha... Como é que é? Como é que é? Esta brincadeira eu vou disparar para agora. É que o gajo puxou e eu nem sei. Quem é o capuchinho vermelho? Quem é o capuchinho vermelho para eu comer? 10 remaining. Keep pushing. O que é que traz nasci esta belacia? Olha abrir a porta! O poder puto da brincadeira! O que é que traz nasci? Está outro, está outro! O que é que traz nasci? O que é que traz nasci? O que é que traz nasci? Tem, tem, tem. Nós estávamos bem aqui. E o ataqueiro para meter na zona. Vou meter. Foi muito cedo. Tem aquele ult aqui atrás. O que é que traz nasci? O que é que traz nasci? O que é que eles têm mais? Estão por cima. Só faltam os dois! Estão por cima. Ainda por cima foi... Vamos ao ataqueiro e eles saltam! Ah, e agora já lá foi! Eu não vi que a pessoa faltava mais. Temos zona aqui! E somos por dentro das escadas, não? Esperaram para mim, não foi? Ou foram vocês? Por dentro das escadas? Por cima! Pode ser! Não era por cima, era para aqui para baixo. Mas aqui é o campo de terra. E aí, isso aqui não dá para ir. Já me estou a foder. Já me lucharam. Não! Ah, com caralho! Não gastes! Não gastes! Não gastes! Não gastes! Não gastes! Já morri! Estão por cima os gays! Ah não! Estão andando! Está onde? Não! Um está por cima e o outro estava por baixo! Está aqui na rampa filha da puta! Outro estava por baixo e outro estava por cima! Foda-se! Não! Morre Brega! Não ganhos isto! Eu quero ir que... Saltaram! Saltaram para a zona Brega! Estou na zona! Eu vou saltar Brega! Montei! Montei! Montei-te! Eu vou cair na vira deles! E as seringas e self-reverb! Está nas escadas, não? Já mataram! Não há hipótese! Ias cair era... Estão down! 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 Um por um! Estás ganado, mano! Outro, outro, outro! Outro! Estou na estrada! Home! Estou na estrada! Proveixo estivar aí! Home! Outro! Outro! Que si fai? Me has gastou! Calham! Não, não! Tenho que comer! Tenho que comer! Está mais ficado frio! Não! Vai ser! Não! Tem que ser! Mais uma! É isto! Isto era no Rocket League! Rocket League? O Rocket League tem que fazer três vitórias seguintes! Join it! Já vem!